Vem, que em 2004 celebrou seus 30 anos de reinado com participações mais que especiais. Além do horizonte existe um lugar bonito e tranquilo pra gente se amar. Olha bicho, grandes emoções, eu não aguentei não, viu minha gente? Vou ter que dar um tempinho pra tomar uma água porque, seu Roberto, é muita pressão. A gente volta daqui a pouco.